Eu sei não há como a esquecer Você me viu andando com o mar Eu sei não onde eu pare com tudo Eu sei não há como a esquecer Você me viu chorar Você me viu chorar Minhas lembranças eu perdi Sozinho no mar Mas não a sopre pois o vento traz Eu sei não há como a esquecer Você me viu andando com o mar Eu sei não onde eu pare com tudo Eu sei não há como a esquecer Você me viu chorar Você me viu chorar Minhas lembranças eu perdi Sozinho no mar Mas não a sopre pois o vento traz Eu sei não há como a esquecer Você me viu andando com o mar Você me viu andando com o mar Eu sei não onde eu pare com tudo Eu sei não há como a esquecer Eu sei, eu sei que te fiz chorar Um dia todo, todo eu sei Andei de norte, sul, leste a oeste Mas não achei O prego se via só sem ter entrado na madeira O mar conduz seu trabalho Quando a última onda chega na beira Eu sei não há como a esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela está aí pro vivo ver Sem etnia ou religião Pois cada um tem sua verdade E é com ela que deve viver Já me disseram para viver Do jeito que eles quisessem ver Mas eu não vivo assim, meu irmão Não, 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 não Eu tenho a minha concepção Pra que matar para viver Pra que matar para viver Se pra viver só basta amar Ela está aí pro vivo ver Sem etnia ou religião Pois cada um tem sua verdade E é com ela que deve viver A CIDADE NO BRASIL Quando tudo parecia perdido O amor ressuscitou E se quente Enquanto o caminho sozinho E pensando Ouvindo animais que cantam Que rugem, que gritam Eu vou caminhando sozinho Pela natureza Admirando Admirando toda a sua cor Toda a sua beleza Essa mensagem que eu vou lhe dizer Você vai ouvir e vai compreender Essa mensagem que eu vou lhe dizer Você vai ouvir e vai compreender Eu vou caminhando agora pela cidade Olhando a tristeza nos olhos de quem lá habita Inundados pela hipocrisia Inundados pela hipocrisia E pela maldade Pessoas deixadas de lado pela burguesia Essa mensagem que eu vou lhe dizer Você vai ouvir e vai compreender Essa mensagem que eu vou lhe dizer Você vai ouvir e vai compreender Mendicos jogados nas ruas com muita desgraça Você poderá tropeçar Você poderá tropeçar e cair sem saber E agora quem poderá levantar Alguns agem como se nunca tivessem chorado Essa mensagem que eu vou lhe dizer Essa mensagem que eu vou lhe dizer Você vai ouvir e vai compreender Essa mensagem que eu vou lhe dizer Você vai ouvir e vai compreender 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 Não foi o tempo que curou Ou a verba terminou Ou o plano então falhou Por que então chorar? Se a hora vai chegar A tristeza vai ter fim Agora eu sei que vai E a vitória triunfar E a ganância é ignorância É ignorância do poder Sua doutrina é camuflada E vai tentando esconder a dor O ódio e tudo mais A vida nasce de um ato de amor E tem gente negando a dor Batalhas vencidas são cheias de perdas De um sorriso provém a lágrima E quem falou de coração Foi queimado na inquisição Da ignorância do poder E a ganância é ignorância É ignorância do poder E a ganância é ignorância É ignorância do poder E a ganância é ignorância É ignorância do poder A ganância, a ignorância, a ignorância do poder A ganância, a ignorância, a ignorância do poder A ganância, a ignorância, a ignorância, a ignorância do poder A ganância, a ignorância, a ignorância do poder A ganância, 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 a ignorância do poder A ganância do poder A ganância, a ignorância do poder A ganância, a ignorância do poder Televisão A ganância, a ignorância do poder A ganância, a ignorância A ganância, a ignorância do poder Porque temem a ignorância A ganância, a ignorância do poder 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 Controlados por televisão A ganância, a ignorância do poder 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Com várias facadas na cabeça, numa tentativa de homicídio. Aqui são, no total, quatro potícios, diversos cômodos ham. enhепid 해서 o potício. Tchau, 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 tchau. Só dirigiu o caminhão, entendeu? E dá o cavalo pessoal. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Felicidade nem infernos Abra bem os olhos Dentro de si próprio E veja Pra mim não existe fome Que não seja saciada Nem violência Que não se converta em paz Em paz Em paz Em paz Por isso sempre acredite em tudo Mas nunca acreditando em nada Pois o tudo é a verdade E o nada a mentira Por isso sempre acredite em tudo Mas nunca acreditando em nada Pois o tudo é a verdade E o nada a mentira Viva e acorde deste pesadelo Que a Babilônia te deixou Quase me sentem do grande poder Quero te ver bem ao contrário Querem o teu sacrifício Por isso sempre acredite em tudo Mas nunca acreditando em nada Pois o tudo é a verdade E o nada a mentira E o nada a mentira Sempre acredite em tudo Mas nunca acreditando em nada Pois o tudo é a verdade E o nada a mentira Em tempos próximos Usarão o nome do mais alto Para enganar as pessoas O próprio mal se fantasiará de quem Para transformar felicidade em inferno Abra bem os olhos Dentro desse próprio mal se fantasiará de quem E o nada a mentira Nem violência Que não se conserta em paz Eu sempre acredite em tudo Mas nunca acreditando em nada Pois o tudo é a verdade E o nada a mentira Eu disse sempre acredite em tudo Mas nunca acreditando em nada Pois o tudo é a verdade E o nada a mentira E o nada a mentira Que isso é muito legal E o nada a mentira Mas nunca acreditando em tudo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O homem destrói a natureza Todos vão sair perdendo Mas aquilo que é bom Se faz todo dia Mas aquilo que é bom Se faz todo dia Evade, colico, taile Não haverá pra onde fugir Fogo, água, ar e terra Todos vão se revoltando Todos se deteriorando Aquilo que é bom Se faz todo dia Mas aquilo que é bom Se faz todo dia Fogo vai então queimando Água vai e é inundando O ar vai se multiplicando Terra, o chão irá se abrindo Mas aquilo que é bom Mas aquilo que é bom Se faz todo dia Mas aquilo que é bom Se faz todo dia Se faz todo dia Começou com o Cristóvão Colombo Que amando de um burguês Com seu barco a vela Rodeado por um bando de hipócritas Subou francisco O couro da América Depois vieram os tais dos portugueses Que invadiram Nossa lei da terra Escravizaram e prostituíram Os nossos índios com seus homicídios Seu doutor Seu doutor Por que vieste Tira minha riqueza Seu doutor Por que vieste Trair a minha terra Seu doutor Por que vieste Tira minha riqueza Seu doutor Por que vieste Trair a minha terra Catequizaram Meu Deus Não é culpa minha Nos obrigaram Seguir a tal conduta Assassinaram De vez nossos costumes Colonizaram Com toda sua malícia Escravizaram Nossa inocência Plantaram ódio Vergonha E preconceito Acharam ser Os donos Da verdade Acharam ser Os donos Dessa terra Seu doutor Por que vieste Tira minha riqueza Seu doutor Por que vieste Te trair a minha terra Seu doutor Seu doutor Por que vieste Tira minha riqueza Seu doutor Por que vieste Te trair a minha terra Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado A vida é tão curta E tão curta a vida Mas curta por você mesmo Seja você Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado É Ninguém viverá por você Ninguém sabe quais são Seus desejos Seus desejos Mais profundos É do jeito Que você quiser Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado É Viva ao máximo Seu presente Viva ao máximo Pra não ter que correr Atrás de seu passado Viva ao máximo Seu presente Pra não ter que correr Atrás de seu passado Viva ao máximo Atrás de seu passado 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 O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas agora eu estou desculpando Para fazer você chorar Eu disse que eu passei E o que eu disse Você me faz sentir Quem sabe Eu disse que eu quero O que você faz Eu disse que eu passei E o que eu disse Você me faz sentir Tudo bem Você me faz sentir Tudo bem Tudo bem Quando eu estou Eu posso fazer Eu posso fazer Tudo bem Tudo bem Mas agora eu estou desculpando Para fazer você chorar Eu disse que eu passei E o que eu disse Você me faz sentir Quem sabe Eu disse que eu quero Eu disse que eu falava I disse que eu falei E o que eu disse Ah, oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri